Quando se fala em homeopatia, o que você procura? Confiança. Nós estamos na farmácia Confiança, são mais de 60 anos em Rio Preto. Estou com a doutora Maria Felícia. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Quando a gente fala em homeopatia, a gente fala geralmente para adulto, né? Sim. Mas eu queria saber da área infantil, para crianças, existe a homeopatia? Sim, existe. O anticólica, para bebê que acabou de nascer, um dia de vida. E resolve mesmo? Resolve, não deixa dar gases, não deixa dar cólica e deixa a criança calma ainda. Olha aí, mamãe, você viu que maravilha? Farmácia Confiança. Produtos que você encontra aqui, são mais de 60 anos atendendo toda a sua família. Doutora, fica onde a farmácia Confiança? Rua Coronel Espínola de Castro, 3946. E o telefone, doutora? 3234 4049. Seja bem-vindo à farmácia Confiança. Venha, fale com a doutora.